Bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Victor Molizani e hoje galera... Galera, eu... Olha, vocês podem ver, eu tô com 500 troféus, 500 troféus na série do Zero. Por quê? Eu não estava com 500 troféus. Eu acabei de gravar um vídeo, só que eu pensei que eu estava gravando. E realmente, eu não estava. Quando eu fui ver, eu cliquei no botão Start Streaming. Então, mais ou menos umas 20 pessoas. Foi no meu canal antigo, porque no perfil que estava de gravação, está no meu canal antigo. Eu odeio esses jogos do YouTube e da Twitch. Então, galera, eu não acredito, cara. Eu não acredito. Eu passei vergonha ao vivo, galera. Eu comecei a gravar o vídeo ao vivo. Gravei ele inteiro, por exemplo, entendeu? Gravei ele inteiro. Eu ganhei, tipo, todas. Olha aqui. Ganhei todas de três coroas ainda. É 29... Pode ver. É 14 minutos atrás. 16 minutos atrás. 18 minutos atrás. Meu, e todo mundo me viu gravando. Tipo, 20 pessoas. Entendeu? Imagina ver eu gravando. Tipo, bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale. Eu sou Victor Monizane e tal, 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 tal. Mano, o pessoal acompanhou eu gravando o vídeo ao vivo. Mano, que vergonha, velho. Ai, mano. Vai ser inelongas. Vai. Eu vou fazer três partidas aqui no Balboa Coroa. Mas eu vou explicar o que a gente fez, tá? A gente abriu baús no vídeo anterior, né? O vídeo anterior que vocês não viram. Que foi em live e não gravou. E eu tô puto por causa disso. A gente abriu alguns baús. Ganhou um Goblin só. Eu tô com 9 barra 10. Ganhamos, acho que, três ou quatro partidas. Estamos com 500 troféus. E na nossa loja tem a Bruxa, a Bala de Fogo e o Cavaleiro. E vamos agora tentar ganhar de novo. Porque agora eu tava pegando nível 4, galera. Nível 4 é embaçado. Mas vamos tentar, galera. Vamos tentar, vai. Batalha. Vamos lá. 504 troféus. O cara tá nível 4. Nível 4. Tá ok. Beleza. Vamos colocar essa Bruxa aqui pra atrasar esse cara. Beleza. Mosqueteiro aqui pra acabar com esse Baby Dragon. O cara jogou ali. Mas não vai ser o suficiente. A gente vai jogar aqui o Gigante. Beleza, beleza. Deu muito bom nisso. Deu muito bom. Porque ele não tem Elixir. Eu acho que pra calterar tudo isso. Ele não tem Elixir pra calterar tudo isso. Beleza. Nossa, Exército Crescentos. Ótimo, ótimo. Muito ótimo. Que a minha Bruxa dá dano em área. Então, nós levamos a torre dele. Beleza. Isso é muito bom. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos aqui jogar o Cavaleiro. Eu acho que ele já desistiu. Ou não. Não se precipite. Eu estou me precipitando. Não é pra precipitar. Mas eu acho que a gente vai dar 3 Coroas nele. Vamos dar 3 Coroas nele logo. Ele colocou um Baby Dragon ali. Não sei porquê. A minha Bruxa virou no Baby Dragon. Não sei porquê também. Pois ela estava... Bom, beleza. Beleza. Tá. Vamos acabar ali com esse Baby Dragon. Vamos jogar uns Goblins aqui pra acabar com esse Gigante. Tá. E... Tá ok. Beleza. Vamos tentar dar 3 Coroas nesse cara. Jogar aqui as Arqueiras. São muito boas. E... Talvez vamos dar 3 Coroas nele. Vamos dar as 3 Coroas. 1... 2... 3... 4... Mais um. 5... Beleza. As Flechas agora. Dá 3 Coroas nele. Fácil. Beleza. Venhamos. Tranquilo. E vamos. Bora pra outra, galera. 530 Troféus. Daqui a pouco a gente entra... Nossa. Ganhamos aqui uma Conquista. Estarada para Glória. Chegar a Arena 2. Beleza. Vamos regratar. 10 de XP. Eu preciso de XP pra tentar criar o Clã, galera. Só que eu não quero upar cartas desnecessárias. Por isso que eu estou segurando. Quando eu começar a perder e ver que não dá, aí sim eu upo as cartas. Porque daí eu penso aí. Não dá. Agora não dá mais e etc. Beleza. Ok. O cara colocou o Tumon. Vamos colocar aqui o Gigante. E vamos colocar a Bruxa pra dar conta desse Gigante, tá? Vamos colocar a Valkyria pra dar conta aqui. Beleza. É, isso não foi muito bom, galera. Ele tirou bastante vida da minha torre. Porém, nós estamos com bastante gente atrás do Gigante. Bastante a Bruxa, a Valkyria. E parece que vamos levar a torre dele também com total suporte. Por quê? Porque a gente faz ótimas trocas de Elixir positivas. E por isso que a gente está com vantagem de Elixir, tá ok? Beleza. Eu acho que vamos levar 3 Coroas nesse cara. Eu acho que vamos sim. Beleza. O cara jogou uma torre-bomba completamente errado. Não sei por que ele jogou essa torre-bomba. Não sei se ele achou que a torre-bomba ia chegar ali. Mas ganhamos 3 Coroas, tá ok? E vamos mais uma. Ainda bem que eu tenho mais um baú da Coroa pra fazer. Então, nós vamos fazer esse baú da Coroa como forma de recompensa. Porque eu gravei o vídeo errado. Tá ok. Beleza. Vamos colocar a Bruxa. Ah, colocar outro Cavaleiro aqui. Ah, não era pra esse Cavaleiro... Não era pra o Bombardeiro mirar nos meus Esqueletos. Era pra mirar no meu... No meu... Opa! Beleza. Era pra mirar no meu Cavaleiro, não no meus Esqueletos. Mas, pelo jeito, vamos levar tranquilo essa cabana. Não sei porque ele colocou essa cabana. Eu não entendi também. Mas, parece que vamos levar fácil ali a primeira torre. Beleza. Levamos. Vamos colocar as Arqueiras, a Mosquiteira, os Goblins. E vamos meter 3 Coroas nesse cara. Beleza. Matamos ali o Bombardeiro dele, que era um problema pra gente. E parece que a Mosquiteira e as Arqueiras vão levar tranquilamente. Vamos jogar aqui. Beleza. Beleza. Não vamos levar ainda. Porém, vamos colocar aqui a Bruxa, a Valkyria, pra dar conta aqui de tudo isso. Hum... Beleza. Nós vamos dar tranquilamente também conta desse gigante. Ele nem vai relar na nossa torre. E vamos colocar mais um gigante ali pra dar suporte pra ele ir até a torre. E a gente dá 3 Coroas nesse cara. Beleza. Arqueiras, o gigante. Pou, pou, porrada. 3 Coroas. 3 Coroas, galera. 3 Coroas. Isso é bom demais. Tá ok? Então, mais uma batalha. Isso é bom. Pegamos o nível 3. Eva Muriedas. 588 troféus. 588 troféus. 588 troféus. 588 troféus. Isso não é bom, galera. Por quê? Porque esse cara deve jogar bem. Deve jogar bastante bem em falar nisso. Porque eu não tô conseguindo levar esse cara. Beleza. Nós gastamos muito mais Elixir do que ele, tá? E parece que a gente não vai precisar defender esses servos. Ele jogou as flechas. Não sei por que ele fez isso. Mas vamos começar com um push lento. Porque agora nós temos bastante Elixir. E ele não. Então, o que a gente vai fazer? Vamos jogar a bruxa. Vamos jogar o Goblin. Para ele não acertar o nosso gigante com essa mini pack magenta dele. E beleza. Vamos colocar as arqueiras para dar conta do Bomber. Porque esse Bomber dá muito trabalho para a gente. Por causa que ele acaba com as nossas caveirinhas da bruxa. Beleza. Eu acho que vamos levar essa torre. Muito bem levada, aliás. Vamos colocar aqui. Beleza. Uma mosqueteira. E outro gigante. Ai, eu coloquei. Ah, Demis Clique. Demis Clique. Beleza. Mas eu acho que nós vamos tirar 238 de novo. Se não me engano, ficou a mesma life do que estava. Beleza. Vamos aqui dar mais uma distraída para a bruxa levar o cavaleiro. E a mini P.E.K.K.K.A. E agora é só correr para o abraço. Porque vamos colocar o gigante. Ele não vai conseguir segurar esse gigante até a torre dele. A não ser que ele distraia o gigante com alguma construção. Que eu acho bastante improvável. Que eu acho bastante improvável. Galera. Mais uma vitória para casa. Fizemos mais um baú da coroa. E sem perder, galera. Sem perder nenhuma. Até agora só uma derrota. E chegamos aos 620 troféus. Vamos abrir esse baú da coroa. Ouro, gemas, valquíria. Beleza. Nós vamos poder evoluir essa valquíria. Os goblins também. E 13 servos. Tá ok. Beleza. Vamos evoluir a valquíria. Então. Porque a valquíria é muito boa. Isso é muito bom. Evoluímos a valquíria. Tá ok. Os goblins. Eu queria evoluir os goblins. Mas ainda não. Vamos esperar. Porque a gente está tranquilamente conseguindo. Não. Vamos a mais um nível só dos goblins. Tá ok. Nível 4. Nível 4 é um ótimo nível. Tá ok. Beleza. Estamos no nível 2. Com 45 de XP barra 50. E no próximo vídeo. Com certeza. Nós vamos pegar o level 3. E vamos fazer o clã. Tá ok. Então. Espero que vocês tenham gostado galera. Para um dos meus inscritos. Que viu eu gravando. Eu chegando em 500 troféus. Nessa conta. Em live. Me desculpa. Porque meu. Eu nem me liguei cara. Eu coloquei start stream. E já coloquei para jogar. Aí eu estava jogando. 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 E depois eu fui ver no OBS. Aí eu fui ver. Não estava gravando. E fui ver. E estava em live. Eu falei. Não acredito. Eu estou em live. E gravei um vídeo em live. Sorte que aquele perfil. Naquela conta que. Que. Caiu essa live. Que foi. Não odeio esses jogos no YouTube. Não salva a live. Então. Vocês não vão ter o prazer de ver. Eu gravando. Tá ok. Então beleza. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Que eu vou ficar bastante feliz. E galera. Nós temos um grupo no Facebook. Eu e o Flex. O Flex é dono do grupo. Na real. Eu sou só administrador de lá. Então. Quem quiser entrar no grupo. Eu vou deixar o link na descrição. Eu espero que vocês entrem. Porque. A gente conversa bastante com o pessoal lá. Às vezes o pessoal faz enquete. A gente dá risada. E tudo mais. E espero que vocês entrem nessa onda também. Então. Espero que vocês tenham gostado. Então. Valeu.